Olá, eu sou Márcio Lima Júnior, sou bolsista de iniciação científica do Projeto Meros do Brasil e do Laboratório de Ictiologia e Conservação da Universidade Federal de Alagoas. O presente trabalho foi submetido no Encontro Recifal Brasileiro e é intitulado Em Busca do Mero e Pnefellas Itajara no Litoral de Alagoas, Subsídio para a Conservação. Também é composto por Tiago Albuquerque e Cláudio Sampaio, ambos do Projeto Meros do Brasil e do Laboratório de Ictiologia e Conservação da UFAL. O Mero é o maior pnefeliz do Oceano Atlântico, podendo ultrapassar 2 metros e pesar mais de 400 quilos. No Atlântico Ocidental, sua distribuição vai da Carolina do Norte até o Sul do Brasil, incluindo o Golfo do México e ilhas oceânicas brasileiras. Já no Atlântico Oriental, seus registros são raros e a espécie é considerada praticamente extinta. Os Meros habitam os estuários quando jovens, vivendo próximo aos manguezais, permanecendo nesses ambientes até completarem entre 6 e 8 anos de idade, quando amadurecem e migram para a plataforma continental, vivendo em ecossistemas marinhos de recifes de coral, costões rochosos e estruturas artificiais. Esta espécie possui uma aturação tardia, crescimento lento, forma grandes agregações reprodutivas em profundidades inferiores aos 50 metros e não se amedronta na presença de mergulhadores. Essas características tornam o Mero uma espécie sensível às ameaças antrópicas, como a pressão pesqueira e a degradação do seu hábitat. No Brasil, o Mero encontra-se criticamente ameaçada extinção pela lixa vermelha nacional, sendo o primeiro peixe a possuir uma moratória. Embora a sobrepesca e a degradação do hábitat sejam razões prováveis para o declínio de suas populações e desaparecimentos locais no Brasil, dados de avaliação populacional e de características básicas de sua história de vida ainda são limitados. O presente estudo foi realizado no litoral de Alagoas, abrangendo os municípios entre Maragogi e Peçabuçu. Esta região abriga duas grandes unidades de conservação marinha e as costeiras do Brasil, como a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e a Reserva Extrativista Marinha da Lagoa de Jequiá. O litoral laguano possui numerosos e extensos recifes de coral e de arenito. O vasto histórico de naufrágio dispõe de importantes estuários, como o do Rio São Francisco, das Lagoas de Jequiá, Roteiro, Mundau e Manguaba, que se destacam por suas grandes áreas de manguezal. Esses ambientes são hábitats do Mero e possuem grande importância ecológica e econômica para a pesca e o turismo de Alagoas. O presente trabalho, então, teve como objetivos conhecer a ecologia e a distribuição espacial do Mero no estado de Alagoas, assim como o estado de conservação da espécie. Então, com essa finalidade, a gente fez uso da ciência cidadã, aplicada entre os anos de 2017 e 2020, para obtenção de registros fotográficos e audiovisuais de Mero. A gente contou com apoio e participação de pescadores esportivos, mergulhadores de escuba e também pescadores artesanais. Também foram realizadas investigações por fotografias em redes sociais e em portais de notícias, assim como o monitoramento participativo pesqueiro. Esse monitoramento contou com a colaboração de pescadores artesanais distribuídos na costa de Alagoas, que passavam informações de desembarque de Mero. Então, assim como os registros pela ciência cidadã e investigações por fotografias em redes sociais e portais de notícias, todos esses dados foram verificados e foram buscadas as datas de avistamento ou de captura, o local de ocorrência, quando possível a coordenada geográfica, o número de Meros visualizados ou capturados e também os tamanhos dos animais. Também, quando possível, com as imagens apresentando as características adequadas, realizamos a fotodentificação dos indivíduos, por meio do padrão de pontos escuros sobre a cabeça dos Meros, principalmente cicatrizes e manchas verticais do corpo. Também, com os registros devidamente georreferenciados, a gente construiu mapas através do QGIS para ilustrar um pouco da distribuição dos Meros em Alagoas. Então, com esses locais mapeados, esses pontos foram classificados de acordo com a frequência dos registros e o seu potencial de amostragem também foi avaliado para serem realizadas prospecções, através da busca intensiva, do censo visual subaquático e também por meio de brujos. Então, como resultado, ao todo foram obtidas fotos de 82 Meros, sendo 95% entre os anos de 2009 e 2020. Esses números são constantemente ampliados devido à participação social. Então, a gente sempre vem recebendo mais imagens sobre Meros e a gente vem ampliando esses números. Então, abaixo, nós temos alguns registros históricos da pesca em Alagoas. Esses registros da década de 80, por exemplo, foram em recifes costeiros do litoral norte, de baixa profundidade. E essas duas outras capturas, uma foi realizada na década de 90, no litoral central de Alagoas, capturada também em recife de coral, e a outra também capturada em recife de coral, no ano de 2009, no litoral norte de Alagoas. Com relação ao número de registros, animais vivos totalizaram 73%, sendo observados em mergulhos ou capturados pela peste portiva, sendo liberados depois com vida. Animais mortos totalizaram 27%, com 22 indivíduos registrados, 14 sendo capturados pela pesca, mortos pela pesca, e 8 sendo encontrados encalhados. Dos animais observados vivos, apenas 4 meros foram reavistados, e o número de registros também foi semelhante entre o verão e o inverno para o total. Então, como mencionado no slide anterior, 14 meros foram pescados, e 8 encontrados encalhados. Pode ressaltar que esses dados são referentes aos registros fotográficos e de vídeo. Algumas capturas foram realizadas pela pesca subaquática, pela pesca de linha, rede de male, e também pela rastão de camarão. Vale ressaltar que algumas dessas foram realizadas acidentalmente. No entanto, o destino número geralmente é o mesmo, feito o filé do animal, ele é descaracterizado e é vendido como serigado. Já os dados de monitoramento participativo, eles revelam a captura ilegal de 15 meros adultos, sendo 9 desses no litoral sul, no município de Piaçabuçu. Esses dados não entraram nos registros devido à ausência de fotografia. No entanto, os pescadores passavam devidamente essas informações. Sobre os meros reavistados, esse indivíduo foi observado em setembro de 2016, pela primeira vez, na Piscina do Amor, na Pajussara, em Maceió, no litoral central de Alagoas, e foi reobservado de novo em novembro de 2018. sendo identificado pelo padrão de manchas do corpo. É importante destacar que esse mero possui comprimento total inferior a 1 metro, e foi identificado em um recife costeiro raso, com profundidade inferior a 5 metros. Esse outro mero, registrado em um naufrágio em Maragogi, na APA Costa dos Corais, ele foi observado primeiramente em fevereiro de 2016, e voltou a ocorrer em dezembro de 2016. Apesar do ângulo, a gente conseguiu identificar que as pintas são semelhantes, da cabeça desse animal. Além disso, ele tem uma cicatriz próximo ao olho. Esse outro mero também foi registrado no mesmo naufrágio. Ele aparece primeiramente em novembro de 2015, e volta a aparecer em abril de 2018. Ele também foi identificado através de uma cicatriz que ele tem próximo à cabeça. Esse outro mero foi capturado na foz do Rio São Francisco, no litoral sul de Alagoas, primeiramente em 15 de setembro de 2017, e depois foi recapturado praticamente um mês depois, no dia 18 de outubro de 2017, sendo solto. Nós também utilizamos a foto de identificação para tentar entender se os meros que ocorrem no naufrágio próximo à Costa de Maceió eram os mesmos. Então, esses meros ocorreram em dezembro de 2017, abril de 2018, dezembro de 2018 e fevereiro de 2020. Tentamos identificar através das pintas, da cabeça, cicatrizes e também das manchas laterais. O que nós podemos perceber é que esses animais, esses indivíduos, não são os mesmos. Então, nesses quatro momentos, foram quatro indivíduos diferentes. Então, nós acreditamos que esses indivíduos, eles não voltam a ocorrer nesse naufrágio por alguns motivos, como a pesca. Então, nós sabemos que há uma pesca na região, no local, pesca subaquática e pesca de linha de mão. Os próprios pescadores falam que há pesca ilegal no local. Ou pela movimentação entre hábitos. Então, como os pescadores falam, esses meros, eles podem sair, sim, do naufrágio e buscar outro recife artificial, ou outro recife natural, recife de coral, em busca de alimento, por exemplo. Dos registros, 55% foram de juvenis, com comprimento inferior a um metro. 21% de adultos, com comprimento entre um metro e um metro e meio. E 24% de adultos grandes, com comprimento superior a um metro e meio, até dois metros. Com relação ao uso do hábitat, a observação e estuários, ela teve um grande destaque, muito pelo número de indivíduos juvenis registrados. Mas, também é importante destacar o uso de recifes naturais, por esse juvenis. Então, que também foi registrado em Gíglio etial 2014. Outro ponto interessante, também é o uso de estruturas artificiais pelo mero. Sobre a distribuição espacial dos meros, 55% dos registros, eles ocorreram no litoral sul de Alagoas, com a costa norte e a costa central, obtendo valores semelhantes. Isso pode ter relação com a grande importância ecológica do estuário do Rio São Francisco para o litoral sul alagoano, como afirma Sampaio etial 2015. No litoral sul, o município de Peçavo Sul destacou-se com 49% dos registros, com 32% sendo para o estuário do Rio São Francisco. É possível observar nesse mapa alguns pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos são locais onde ocorreram os meros. Sendo capturados pela peste esportiva ou observados por mergulho. Já os pontos cinzas são os locais onde ocorreram os encalhes. E até então, o litoral sul é a única região onde os pescadores informam sobre possíveis agregações. Duas próximas à foz do Rio São Francisco e uma em Recifes Rasos, próximos ao Pontal do Peba. Então, a gente entende também que com a ausência de informações científicas, como é o caso do Mero no estado de Alagoas, as metodologias participativas podem ser importantes ferramentas. Trazendo aí muito conhecimento sobre aspectos biológicos, pesca, sobre o estado de conservação da espécie e também subsídios para a medida de conservação. Como conclusão, a participação social na construção dos dados científicos demonstrou ser uma importante ferramenta para a obtenção de conhecimento sobre o Mero no litoral de Alagoas. A gente também conclui que as capturas e observações de Mero não são raras no litoral de Alagoas. Jumanis ainda são encontrados em estuários e grandes adultos também são vistos em naufrágeos e recifes naturais. No entanto, esses animais ainda sofrem com algumas problemáticas, como a pesca ilegal e comercialização, além da degradação do hábitat. Então, como vocês puderam ver também na apresentação, e vocês podem ver nessa imagem, algumas dessas ameaças ao Mero. Então, a gente tem um Mero juvenil capturado por pesca subaquática. Esse Mero foi capturado em um recife de coral. E outro Mero capturado próximo à Foz do Rio São Francisco. E na terceira imagem, a gente tem um Mero que foi capturado por uma rede fantasma na Foz do Rio São Francisco. Mas que um pescador esportivo conseguiu tirar a rede e conseguiu soltar esse Mero. Nós também entendemos que há urgência da ampliação dos estudos voltados ao Mero e aos seus hábitats, além do fomento às medidas de conservação em Alagoas, especialmente no litoral sul. Então, é importante medidas aí como de educação ambiental, divulgação da legislação pesqueira, aumento da fiscalização e apoio às unidades de conservação. Também é importante dar continuidade à ciência cidadã, pois aproxima a sociedade da conservação. E também dá espaço para ampliação do monitoramento participativo. Além disso, é necessária a implementação de programas de boas práticas da pesca. Para guias e pescadores esportivos, devido ao grande número de Mero capturados por essa prática. Essas foram algumas das referências utilizadas. E obrigado pela sua atenção. O projeto Mero é realizado pelo Instituto Mero do Brasil e é patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Um agradecimento especial para todos os nossos parceiros que contribuíram com imagens, com informações, com registros e também com apoio. Muito obrigado.